Cara, na moral, mano, tudo é muito gostoso, isso não faz sentido, bravo. Cê falou que sua prima é? É, muito gostosa. Ela é prima, tipo, cê não dá, ó. Come logo, cara. Não dá, né, faz com o namoro. Foda-se, mano, o negócio é... cê aproveita, mano. É, né, se engravidar, foda-se, tá mais. Tem uma de outro, né, né? É o quê? Cara, mira de infantaria, exceto o Adelaide, né? Ah, depende. Qual o 752? Pega uma mira de curta, média, distância e uma média... É, pega uma de curta média e uma de média longa. Mas não vai pegar uma LRPS não, tipo, que a Fórmula é a daquela, né? Pinta média, distância e uma média... Pô, Henrique, tá aí, pô, Henrique, tá aí, pô, Henrique, saiu. Mas não vai pegar uma LRPS, que a Fórmula é a daquela, né? Pinta média, distância e uma média... Pô, Henrique, tá aí, pô, Henrique, saiu. Não, 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 é, pô, Henrique... Pô, Henrique, tá aí, pô, Henrique... Pô, Henrique, tá aí, pô, Henrique... O quê? ...média, distância e uma média... Pô, Henrique, tá aí, pô, Henrique, tem um prazer. Pô, Henrique, pra gente sair. Não, não, não. Estouramente me escutando ai? Como que eu estava a ordem de esses mods aqui que veio cring que estava lá? Oh,it parece que eu estava a ordem desses mods aqui Só ter essa級 black pathway Estouramente me escutando ai? Como que eu estava a ordem desses mod aqui que veio cring que esta lá? Pair um animal,eu já estou escrito em tudo Só aberto a ordem aqui para carregar o organismo Me escutando ai? Como que eu estava a ordem desses mods aqui que veio cring que está lá Oh só deixa eu digo em bad Não eu já estou Falou? Tá Show, show, valeu Vista de mods, né Valeu É, eu vi aqui, eu vi Tá me escutando aí, cara? Que porra é essa? Tá me escutando aí E aí, eu sei ouviu Tá me escutando aí Tá me escutando aí E aí E aí Ah, Henrique, era pra ter colocado as torres mais recuado, cara, mais pra dentro da área. Mais perto, bom, tem uma barricada que é grande, acredito eu que, cê da fora, não vão atingir, digamos assim. Então, mas era porque elas vão fazer a linha de defesa semi-interdura ali. Como a taxa vai entender? Pois é, eu não tinha entendido tanto não, achei que assim, eu poderia... Mas de qualquer forma eu tiro a torre, posiciono ela um bocado mais pro lado e aumento o barricada. Eu não sabia que a intenção era botar bem mais pra dentro. Eu não sei. 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 Uso é descanso do canal. Uso é descanso do canal. Tão me ouvindo aí? Tão me ouvindo aí? Sim. Tava vendo o slide? Tava um punhinho limpo. Tava um surdo. Tava um punhinho limpo. 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 Amém. 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 Qual é o IP do server? Dá uma olhada... Que eu tinha feito lá Aquela lá atrás Vou dar uma olhada nela Vê o que que tu acha Aquela mais do canto lá Onde está o IP do Serra? Adiciona alguém aí Tá, tá O que que você acha, Zé? Tá show, tá show Eu achei a ideia boa Só que tem um detalhe Eu achei do tipo Qualquer AT, qualquer coisa que atirar no pé dela vai derrubar ela E a barricada em si Afastado dela onde eu fiz Não tem culpa não, mas Tudo bem O que que você acha O que que você acha da gente fazer então Tipo Fazer uma barreira Calma, você vai entender O que que você acha da gente fazer Tipo uma barreira E afasta ela Qual Porque a segunda O segundo muro é desse daí de concreto Tá ligado Aí ela vai ser a torre interior Elas vão ser interiores do segundo negócio A ideia boa Achei A ideia muito boa Boa sim Essa ideia que tu fez aqui e uma por fora ficaria top Então faz o seguinte Pega essa torre daí Faça o muro na volta dela só É Faz mais a volta dela aí Claro Aí eu vou conectando um muro daqui Ali Excelente Procente Ah É fidecina Isso é fraque Com uma entrada ou duas pra... Uma entrada só né Acho que uma entrada só tá bom Qual que é a senha Brasil Brasil é senséreo Valeu Vem tudo minúsculo tá Valeu valeu Rola até a entrada aí Rola até a entrada aí Aí tipo daqui a gente já vai construindo pra ela tá ligado? Pra conectar uma outra aí Entendi, entendi Tchau 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 Vamos lá, dá uma olhada na frente, o que que tu acha dessa? A lá de cima? É, aquela do do lado aqui Essa daí que você tá olhando, eu acho A direção aos... A frequência é a mesma? É, a frequência eu não sei, eu ia perguntar agora mesmo Se qual a frequência não Ah, ficou ótimo cara Ficou boa sim Só botar mais umas duas aqui do lado Pra dar aquela quebrada aí, ficou boa Ficou boa sim, direção ao mapa Caramba Arrep欢迎 Parabéns ода comments Que tu fez nessa torre aqui fazendo a outra também, né? Acho que é razoável, acho que é maneiro É, deve ficar boa sim Mas aí a gente pode, ao invés de usar Essa daqui, esse grandão A gente pode usar o menorzinho É, pode ser o menorzinho Não tem cidade esse grande, não Já volta, coisa rápida É, pode ser o menorzinho 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 É, faz a di gente E agora pelo rádio também, tá escutando? Fui de boa Caralho, as armas agora estão nas costas Pessoal, vem com vocês saindo de cima, por favor Rápido O microfone está aberto, está ventilando muito Fica todo mundo paradinho Beleza, pode fazer o que quiser agora Eu sei que mais Ô Henrique, vai chegando para trás aí Qual é o meu quartinho? Ficou pisando de um... Dá licença, dá licença aí Tem um T-L em verde aqui Eu tirei Tem um T-L em verde E respeito Top, top, eu estava pensando nisso agora Eu uso aqui, aí você tira o fundo da parede e fica como se não tivesse nada É Eu vou botar um T-L em verde aqui Eu vou construir essas coisas só para a gente não ficar cego de noite Aí eles saíram para cá Tá ligado? Todas as armas tem mandanela Não, isso é do game mesmo É Vou colocar dois e ele volta aqui Calma aí Apoio a placa wireless, aqui é o som, a ver que ele faz o... Aqui no H2P que eu tenho, eu vou... Calma aí, cadê a versão? Aí o jogo nessa maca... Eu ouço! É a sua posição. Único parador. É esse monitor. É. Cara, eu acho que é virado... Não vai virar do bravo. Não vai virar do bravo. Não vai virar do bravo. Ah tá, tá bom. Volta na bússola, o seu aí. Único parado no fundo aqui sou eu. Ah tá, confirmo. Ah, eu acho que mais pra perto eu tô forte, né? De baixa ou não? Que é o filtro? Eu digo porque... Digo porque a gente vai ter que construir... Onde... O local pra poder botar as caixas. Então eu pensei no local próximo ao L ponto. Daí lá de helicóptero, entende? Ali já... Fica mais rápido também. É um pano de... Mais alto. Mais alto. Mais alto. Aí você mete o efeito aqui no balcão. Mais a leste parece que tem uma beira de praia que é maneirinha de colocar os helicópteros. Verdade, verdade. Como é beira de praia, o terreno é mais regular. Tá? A gente bota os depósitos pra ele muito perto da manhã. A gente consegue fazer isso. Sim, sim. Fazer aquela área... Aquela área mais plana também. Fazer com que ela seja só o depósito pra... Pro suprimento. O que pode fazer é que local lá só pra depósito daí. Que daí a logística fica separada da FOB, entendeu? É, acho que tá melhor. Fica assim. Mas a gente tem que botar um... Botar uma FOB lá daí. Como que? Botar um galpãozinho desse pra poder ter permissão de construir lá. Não, precisa não. Não? Ah, achei que precisava. Acho que eu entendi o que você pediu, senhor. Tipo, poder construir, entende? Não consigo construir nada. Botar os helipondos, botar os negócios. Todos. P Mister. Pаша. Póra de. P depressão. P K K K K K S K ! Não consigo entrar, nem sabe pois outro praumpirãostare. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Loba, acho que aqui ficou na ideia, hein. Tem bastante espaço ali pra baixo, tem que passar com o veículo se quiser. Daqui dá pra ter ligado de bolsa pra lá. Tchau. 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 usando um uniforme long sleeve arm. Isso, põe o new pad que tá em cima. New pad? PQD ou arm? Não, não. O arm, o arm. PQD não. Pronto, agora você vai conseguir colocar a bola clave. Caramba, eu mudei o capacete sem querer. Qual o capacete você tá usando aí? Ih, rapaz. Pera aí, deixa eu olhar aqui. É o BRFest. BRFest. É com probe cam. Ah, tá. Botei. Ah, tá aparecendo aqui agora. Tem um que eu tô botando que tá indo lá pra minha bunda. Olha aí na minha bunda. É, é, eu tô, é, tem um que vai pra, no meio do saco. Doideira. Tome igualzinho, cara. Isso. Cara, a ideia ficou boa pra, para um cacete. Só tem um pouquinho detalhe. A largura dos veículos. Passa aqui, acho que passa, né? Esses dois últimos aqui, esses dois últimos aqui, eu acho que vai ter que afinar um pouco mais e alargar um pouco mais, senão, é, né, todo mundo tem habilidade pra passar nesse cantinho, não. A ideia ficou boa pra cacete. Da hora, mano. Ficou muito da hora. Agora sim, pô. Agora eu passo tranquilo. Pelo menos com os caminhão, né, tem pessoal que vem com caminhão a todo pau aí, vai. É, a ideia é não, vira a todo pau. É, vem devagar, mas nem todo mundo tem habilis. A parte da infanteria ficou bem pensada. Pra fazer a entrada dupla. Esse canto aqui fazia parte dos helicópteros, pousar e levantar. É, acho que fica da hora. É o espaço mais, mais limpo que tínhamos, assim, plano, né? Tá, deixa eu dar uma corrigida aí, então. É aqui onde você tá que vai ficar os helicópteros? Caiu minha mira, que doideira. Eu vou tirar os... Eu vou tirar os postes e vou substituir por outros postes mais baixos. Tá, pode ser, pode ser. Tá um bom. Cara, traz um pra cá pra gente fazer teste. Traz um helicóptero médio aí. Hum, estou sentindo uma treta já. Ainda que é base militar. Hum, estou sentindo uma treta já. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Lá tá uma caixa breitada nesse daí Uma caixa porra Lá tá uma caixa breitada nesse daí 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 Tem mais uma caixa breitada nesse daí Lá tá 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 uma caixa breitada 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Largou o servidor para vocês também? As caixas pararam no meio do ar. Voltou, voltou. Voltou não, as caixas estão paradas no meio do ar. As caixas ainda estão lá. Aqui a caixa está no chão. Essas caixas aqui... As caixas está no meio do ar. As caixas está no meio do ar. Para mim a posição. Acho que sim. Vamos lá. 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 Eita, não dá pra pegar minha roupa. Pode descansar, rapaz. Obrigado, senhor. Mas o que é isso? Olha só, mano. Já tá bugado. Olha, vou esperar um pouco. Querido, caralho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É pra ficar longe aí, ô... Menino. Foi mal, foi mal, não tá valendo, não. Tem que mostrar respeito. E aí, como é que tá a missão? Tá maneiro? Só tá se divertindo aí, né? É, só tô vendo. Só tá sendo filmado eles aí, ó. Segura fogo aí, mano. Vai pra corte daqui a pouco. É isso, mano. Tá streamando aí, Iago? Tô. É isso aí sim. Você é o cara. Você é o cara. Aí, contro... Pô, gente, pode nem sentar nas cadeiras, né? Que pena. É. Tá ali só de enfeite. Tá doido pra sentar, né? Ô, Iago, por que que a transmissão... Tá nesse e7? Oi, falei? Ô, Iago, por que que a transmissão tá 4.3? Cara, eu tenho que ver isso, cara. Eu não sei porquê. Tá em 720, mano? Tem que ver isso, velho. Tem que configurar a BAS, tem que ver... Renan, Renan. Oi. Pega nessa belezinha. Caralho, a mulher que tá te arrebentando a porra do meme. Ela chega a esticar o braço todo, mano. Olha isso. No e7 não era o que dava pra sentar nas cadeiras? Ou é o outro lá? Oi, Renan. Ah, é esse mesmo. Conseguiu achar os lotméticos, não? Peguei, eu peguei os lotméticos, o Henrique deixou eu pegar lá. Eu vou... Fecha de novo aqui, rapaziada. Daqui a pouco eu tô de volta. Já. Valeu, valeu, Lucas. Boa jogada aí pra ser aí, daqui a pouco eu tô aí. Valeu. Valeu, bot. Acho que só vai lixar ele, cara, mesmo. Olha ele. Patentezinha dele ali no colarinho. Tem como botar a patente? Tá, fica no colarinho ali, tá vendo não? Ah, tá. Tem como mudar não, né? Vai fazer missão? Hoje? Agora? Não sei. Tá curtindo não pode. Onde que põe patente, Renan? Fica no colarinho da roupa, mano. Tira o colete. Tirar o colete. Mas como que bota a patente? Ah, sim. Já fica, mano. Já fica. User, join your channel. Eu acho que pra todo mundo é igual, só música. Você deve mudar, sei lá, o do louco. Pô, deveria ter, deveria ter, pô. Um mod pra colocar patente do lado do braço, velho. É. Mas tem essa porra, velho. Pô, tem que colocar, velho. Tem que colocar aí, velho. O que que tem que colocar? Fazer uma... ... patente pra pro lado daço. Tem que ir a cabo, de acomodantes, aquilo. Pois é. É maneiro? É, não, não muda não. Pra mim também tá cabo aqui. É, porque todo mundo é cabo. Olha o tracinho na cabeça de todo mundo aí. Não, mas... O... O Iago pra mim ele tá com duas aqui. O Lucas é sargento, por exemplo. Não, ele tá com um tracinho e tem três no lado dele também. Eu não sei o que. É, eu tô com uma. Eu só com uma. Só com uma. É, eu tô... Eu acho que muda... Muda lá no slot, pô. Você escolhe médico, eu não sei o que. Eu tô com uma. Como é que... Como é que tá os mods aí? Achou. Apaixonado pela sal. É, mano. Verdade. Ah, é mesmo? Eu tô com quantos, ô... Pula? Eu tô com um negócio. Ah, só um. Ah, não. Tá com dois, tá com dois. Pra mim aí tá com um. Ah, não. Você tá com dois, né? Tá com dois. Mas pra mim não muda no colorinho aqui, ó. Pra tirar o colete. É a roupa, pô. Pô, tem que ter no braço. Pô, tem que ter no braço sim a patente. Esse tá louco, mano. Isso é da roupa, pô. Pô, vocês ficam com um FPS mais baixo quando colocam em primeira pessoa também, ou não? Não. O meu cai um FPSzinho, pô. Tem que viajar e viajar. Ehhhh, ehhhh, ehhh, ehhh, ehhhh, 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 ehhhh... Pou, guarda lá no leclo. Ok. Pão, não, 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 não. Pão? Aí vai ser o stand, tem que ser o stand Vai ser a armaria Vai ter o stand de tiro? Eu posso fazer Não, mas não, mas a gente vai usar só fall mesmo, então tem que ficar testando a arma Eu não vou com a fall, eu não gosto da fall Ah, tem a fall e tem a outra lá né, o IA, alguma coisa do brasileiro cara, que é a calibre 556, entendeu? Foda-se, eu fosse o brasileiro Mais 0.50 então Vem cá, vem cá, vem cá, que sujeira é essa aqui hein, na base hein Ué, tu já voltou? Que sujeira, não, eu voltei só pra falar disso aqui Aqui ó, parece que isso aqui é bagunça, tá com a lagomita no chão Oh, o arma atualizou, oh meu jogo tá arrugado mesmo O arma atualizou Alguém vai ter que dar porra Pô, eu conheci essa mão Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui Olha isso aqui, olha isso aqui Que isso, aqui é o defunto aqui, cara Tem que fazer o enterro, bora lá, bora lá fazer o enterro do cara Que fazer o enterro, calavô? Tem que dar tiro pro alto lá com o Que cabeça, velho Executaram, execução, hein Foi a execução, hein Foi a execução, hein É quieto Execução, hein Como é que vocês vão executar o cara? Os cara tá mortos já, velho Apontar Faz um cheio de caneta, por causa do amor Faz um cheio de caneta, por causa do amor Faz um cheio de caneta aqui no chão, olha Uma caixa de esposa, não, uma barulho de esposa Alguém, alguém lhe trouxe, olha Uma falação aqui Como que você sabe que era eu? Eu te matei, rola Eu sei, cara Entrega não Porra de arma bugada do caralho Porra de arma bugada do caralho Cadê? Cadê? Caralho, tô suando ainda, velho Porra de arma bugada do caralho Porra de arma bugada do caralho É porque a gente tá falando agora Tá tão errado É porque o que? É porque a gente tá falando de longe Ah, não é porque eu tô falando mesmo Deixa quieto, deixa quieto Tô vendo que eu tô falando da ouvida Questão de Task Force Radial Sim É exacto Task Radial Force O Lobo, tá jogando? Acho que eu ando Negativo Caralho, eu tô surdo pra caralho Ô soldado, soldado, você aí ó Você também é soldado, moleque Me explica aí, me explica aí Por que que você tá usando de joelheira? Você vai andar de skate, soldado? Deixa o maluco Vai andar de skate? Tem algum problema? Se ele cair de joelho, ele vai foder toda a canela, velho Essa é a utilidade, essa é a utilidade da joelheira Vai dizer então que você tem dó de ralar o seu joelhinho então É lógico cara, dói pra cacete Já sofri muito Te dá um tiro na sua perna pra ver se do aí Soldado, você é um viadinho Você é um viadinho, soldado Tô mesmo, e aí, você é homofóbico? Teu pai é aquele que te fez Aquele que te faz Não, tá falando contigo, ele apontou pra ti, ó Eu tô falando contigo Eu tô falando contigo Tô mãe é aquela sem pó Tô mãe é tão velha, tão velha que vai ser leite no peito dela, ser leite em pó Tô mãe é tão velha, mas tão velha que não assiste dois nascimentos e ela tá escrito vencido Tô cara aí Põe o airflug E já botei Caio, vou ficar morrendo na tua cabeça Apliquei Apliquei Chegou Eu vou tacar minha roda aí mano Nem tem como Depois eu volto aí rapaziada Vale, vale Eu vou sair daqui a pouco também pessoal Olup, você não vai me deixar sozinho aqui né velho Porra Toda vez é isso Se for pra jogar com você, eu nem jogo Quer dizer Ao contrário Se for pra não jogar com tu, eu nem jogo Se for pra não jogar com tu, eu nem jogo Caralho Caralho Olha que piram, olha que piram Tá cheio do G3 Tá cheio do G3 Tá cheio do G3 Ele tá baixo Caralho, olha o G3 é... Ele é bonito e olha Porra de arma, filho da puta Mal barulho de merda que faz a falta Por isso que eu não gosto dela Por isso que eu não gosto dela E por que eu nem conheço o barulho dela também E por que eu nem conheço o barulho dela também Caralho Aí tu quer ficar surdo maluco Caralho Caralho A faca K47 Caralho, dá microfone, caralho Tá com microfone aberto aí, ô Tá com microfone aberto aí, ô Viago, dá rádio aberto, rádio aberto Viago Obrigado, caralho Tá mal É o erro, bicho O cu vira pra cima Tão grande, tão vazia Nossa base, né? Calma, filha da puta Mas no campo de futebol, antes de jogar uma bola É, no campo de futebol, mano Tem que ter Tem que ter um espaço pra malhação Tem que ter um espaço da oficina Cadê a cantina? Cantina, cadê a cantina? Cantina, espaço pra malhação Tem que ter uma oficina, um campo de futebol ali As verbas foram desviadas Colocam um campo de pente Depois todo mundo começa a jogar só de peixinho, tá ligado? Como que aponta roubo? Como que você aponta roubo? Como que você aponta roubo? Como que você aponta roubo? O que? Como que aponta roubo? Como que aponta roubo? O que? Ele é viado É viado É viado O que tem contra os gay, mano? Não tem nada, só tô falando que ele é viado O que é o resto de Wolferson gay, mano Wolferson modus Ô Johan, tô de sacanagem com a minha cara Esse negócio de... Supressor de clarão foi a melhor coisa que inventado Ok Isso acontece Certo aqui, cheiro aqui Você acha que eu passei aonde? Eu não colhi alguém Ah, eu também acho Passei Eu também acho Passei 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 Eu tomei no seu cú ... Tu ... ... ... ... Tá cagando aqui o bagulho aqui ó, jogando o chão É na padrão Solzinha padrão Não Vamos apelar ali pro cristal Geraldo Bora, bora Bora aqui embaixo, bora, bora Deixa eu ver quantos quilômetros Um só, vambora Geraldo, vamo dominar Geraldo Foi lá que eu morri Foi lá que eu morri Cuidado Tchau 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 e passar um objeto em construção ali. Ah, eu só pedi não. Deixa eu botar outra ali, então. Eu não vi um civil ainda. Tem que tomar muito cuidado, tá? É, é, é. É, é, é. É, é, é. 262.5 que tá pra mim o canal. Ah, o meu tá 199, deixa eu mudar aqui. Ah, melhor criar, melhor criar, porque vai tá tudo errado. 26.6, tá? É o padrão. Ok, sim, mas vamos, o canal 2, vamos deixar a outra. Não, 50 é do Rádio Longa, mano. Põe, põe oitenta e cinco, né? Bicho no bato, bicho no bato. 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 Alô, 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 alô. Vocês botaram no speaker, hein? Alguém botou no speaker aí. Acho que foi o Dimitri. Como é que é speaker, o que é isso? O que é que eu fiz? Alô. Eu tô escutando, alguém botou no rádio. Fica tipo no rádio. Bicho no rádio ali, tem mais chatinha ali embaixo, no rádio. Você botou speaker. Deixa fone. Ah, beleza. Beleza, beleza, beleza. Verdade. Agora foi o melhor que foi. Bora então. Galera, a gente tá em alta frequência aqui em 85. Ô, ô, como que eu faço pra colocar, tipo, o canal 2 e a frequência padrão? O teclado numérico muda. Não, é... Aquela numérica ali. Aí o meu 1 tá o 86.6 e o meu 2 tá o 85. Exato. Ah, entendi, entendi agora, entendi. Tinha que mudar primeiro no teclado e depois ir lá no... Pode segurar. Isso. Vamo seguir então. Bora. Vamo aí. Isso aí, Dimitri. Trota. Ele tá aguentando. É pra ir trotando, Dimitri. Bora? Ô, tô tentando, não tá indo. Pera aí. Contra o C, contra o C. Agora foi. Agora foi. Andando pela praia. Cadê a água? Toma um banho. Toma banho água na sua casa. Desiste. Não, não. É pra Lagoa. Não. É pra Lagoa. Ah, não. Lagoa. Eu fui pra... Provavelmente sair aí. Provavelmente é isso. É. Não porque eu sou pico. Mas por que? User disconnected from your channel É, a cidade é ir logo na frente Tá vendo Pessoal, vamos pegar aqui dentro dessa pedra Vamos abrir o nócrio e dar uma olhada na cidade Vai Ok Dimitri caiu, eu achei É, caiu Entendi a condição Não, isso tá pendendo Daí tá que eu ponho pendendo nele O usuário no seu canal Timed out O usuário entrou seu canal Ah, eu tô aqui Tá, tá, tá Pra trás, pra trás Tem uma alma viva Vocês acham melhor ir por onde? Pela igreja ali? Não sei, cara A gente tem que achar uma casa Que a gente entre até a cobertura, entendeu? É Eu tô achando que essa aí do murinho vermelho que tá aqui na frente, ó Acho que é melhorzinha Acho que dá Só pular ali, acho que dá pra entrar Mesmo se não der, já vai ficar no povo Ah, peraí A do murinho vermelho tá 450 A igreja tá 420, mano Não, tá aqui ó, você errou meu Não, não, é a do murinho vermelho tá mais próximo mesmo Tá mais próximo, é O que você sabe A proximidade É porque a gente tá usando um binóculo Às vezes a gente aperta a letra T e ele mostra A... O... O alcance A distância Ah, tá Pô, vou pegar esse aí Vambora então Vamo pra vermelhinha Tu tá com o binóculos aí de mostrar a distância, mano? É só pensar T quando eu estiver mirando Não, eu tô com o laser designado Ah, ele também mostra É só apertar o botão esquerdo Que vai mostrar lá em cima Pessoal, seguinte Vamo passar dois por... Dois em dois Cheio de tipo Fica dois aqui Dá uma cobertura E vai dois naquela vez na frente Quando os dois lados pra gente chegar Vários dois digitais atrás Entei Então vai eu e mais alguém primeiro Já pra não ficar os dois médico aqui Seguinte, vai médico e mais um soldado Vai você, Renan E mais um Bora, Renan Porrendo? É Nunca Não vem T Man Teq Pode vir. Chegamos. Vamos dar uma descansada e a gente vai. Pode vir. Vou pegar um cover ali mais na frente, ali no carro. Pegaram o fone aberto aí, ó. Meu? Pegaram? Pode vir. Sem visão, parece que não tem ninguém na cidade. Vamos lá. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Vai vir. Achei seu escondidinho. Provavelmente. Espera a geral descansar ai então pra avançar. É, então vamos descansar porque vai dois avançar naquele muro e não pula, fica colado no muro. Ai espera todos os dois chegarem, vamos tacar os mofos do outro lado do muro e pular. Ok. Ok. Porque a gente não sabe se tem inimigo dentro daquele muro, então esse é o problema. Se pular de vez o cara cruzada a gente mata. Tá descansado ai e vola? Sim. Quando você quiser. Bom, se os dois quiserem pode ir. É, fora. Pode vir. Bora. Não, cidade já. Cadu? A gente já tomou a impressão minha. Parece que o setor não está ativando por causa dos setores que já estão ativos. Por que esses outros setores estão ativos mano? Tem ninguém neles. Não sei. Eu só sei que na cidade lá de cima que eu fui, no Corazó tinha muita gente. Vamos fazer o que? As vezes só tem uma pessoa na cidade, bora dar uma rodada de ar aí, sei lá. Ok. Vai em grupo de dois. User no seu canal, timed out. Ih, caiu o dinheiro. É, caiu. Perfeito? Passou a porta do dia. Qualquer um, foi? Beleza. Eu estou conseguindo pular. Não sei porque ele está, mas eu não vou fazer um ouro em algum passo. Ah, foi. Ele está caindo aqui. É. Não, tranquilo. Meia para o outro lado aqui, Dimitri do Moro. Não conhece ainda não. Acho que a casa não dá para abrir não. Eu acho que vou ter que relogar mesmo. Está limpo aqui se quiser avançar. Olha esse outro muro lá de um lado, tá? Tá bom. Está aberto, está aberto. Vou trocar esse coisa aí, pô. Pode vir. Está aberto, está aberto. Não adianta procurar. Vai querer voltar lá para o ar. Vai querer voltar lá para o ar. Cara, corre. Não ativou o seu final. Vamos dar número da cidade. Vamos dar uma olhada. Vamos espalhar, cara. Se a gente achar um, deve ficar com um. Beleza. 10-0, 10-0 É, vamo voltar, do único jeito Vamo ter que ir lá pra Corazon então Então a gente vai andar 2km, tá de boa Tá dando as lagadinhas Como que tá a situação aí? Tem alguém aí? Cidade tá limpa, não tem ninguém E nenhum inimigo E dominamos só pra... Só entrar na cidade que a gente dominou Vem nas gotas Tipo, já, esse aqui não ativou Tô topo... dos... dos inimigos É, deve tá com limite, eu acho, de... De tropa, sei lá Aquela caminhada básica Daqui a pouco meu boneco vai tropeçar Vai descansar, vai desmaiar Porque tem tudo vermelho Eu tirei essa parada, tá doendo, não dá pra mim não Essa é doer, isso é normal Como que põe a mochila na... na coisa mesmo pra fazer o relogio? Igual quando você vai botar o... negócio de ouvido Ah, é verdade Tem agora um menu diferente Tem agora um menu diferente, é sol, não sei o que Só o menu... Aonde isso? Calço forte Um monte de parada aqui Como que dá o hellojump, cara? Não tem a opção de hellojump aqui Não tem hellojump não, eu acho, mano Mas não tem o maluco lá que disse que tinha um avião que ia te deixar lá e cair, tipo parecido com o hellojump Ah, eu boto no mapa Como que eu faço? Como que eu faço? Não sei, tem nenhum piloto lagrão? Tem não, mas vocês estão voltando, nós já estamos tentando Como que eu tiro as marcações do mapa? É, perto da inlet aqui É, perto da inlet aqui Tiro Tiro, foi dentro da base aqui Foi o Eric User disconnected from your channel Tá indo não, Renan Como que eu... Ué, tu marcou com o que ali? Com o menu Que fica aqui no... No negócio que eu tava mexendo Ah, não sei Ok Não sei Mas tem ali Não sei Não sei Não vai para salvaguardar Valeu Alô? 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 Não gostei Estou apologizado Então o que mais então? Usar Desconnected from your channel Cacone tá online não? Acho que eu precisava iniciar o servidor, mano. Não explodiu não, ele tá aí. Só está jogando. É, mano. Cadê você? Tinha que ter pelo menos uns carrinhos aqui de transporte, né, velho? Na base. O Gui. Como é que é pouco? Vai ser rápido. Cara, eu vou tentar fazer... Eu vou usar o Mena aqui e vou tentar teleportar a gente. É. 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 Não tem. É. O que é isso? Voltei. Voltei. Ola, você aí? Quem? Ola. Ola. Não, tô só o Iago. Voltando pra baixo aí. Vou lutar atrás de tu, pô. Voltei. Voltei. O Iago teleportou, deixa nós. Barulho é esse? Eu fui aqui perto. Agora eu bomba aqui. Começou meu malo de putaria desligando. Eu vou lá. Eu viço. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Você não precisa nem entrar na base gente, você, a gente vai continuar andando, né? Parei Volvei Negativo, Jura Oi Peguei esse microfone completamente aberto É, eu sei, porque... Oi, Iago É o Iago Eu tô apertando aqui pra correr, não vou nem a curta pra mudar isso aqui Não, sabe Cara, mas vocês tomaram as bases que estão ativas? A gente foi numa base, não tinha ninguém cá, tá no deserto Então, tomamos sem fazer nada Peraí, teria sido no mesmo tempo que fica complicado Como é? Positiva A gente tomou uma base, a gente tomou uma base A gente não tinha nenhuma NPC Agora Positiva É, cadê o lobo? Oh, não consegui falar com o lobo aí não, ótimo É, retorna pra base pra... pra... pra eu ver falar com vocês Oh, lembra que ele voltou Como é? Beleza Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o refém aqui. Cadê você? Mura esse muro aí. Dá redebalo lá no preixão mesmo. Esse refém aqui tá pesado. O que a gente faz com o cara desse que amate? Não, não passa por conta. Só dá pra mim fazer a pessoa virar prisioneiro se ela se render, né? Tô tentando acertar o Lucas na pistola, na Glock, mano. Sem mirar. Ih! É mais triste do que parece. O Renan caiu. Caralho. Maldosos. 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 E o Johan tá onde? Johan. Sei não. Vamos lá em Caracol. Botei lá no 86 de novo. Porque o Johan não deve estar no 55, porque a gente usou só pra cá missão. Johan? Johan? É. Queria responder. O j damit estáffação. Cripe à B生acção do Brasil. Cripe à B生acção. Gente, tá difícil fazer a missão. Vamos lá no PlayStation Base pegar Paraíso e Flyad e Doberman. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tá bom Paulo, tá bom. Vamos lá. Cigarões na minha tranca aí? Oi? Cigarões temos 60 aí? Garota. Tchau. 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 Não, não, não é que tem cheio, não é básico. É, Alfa 1, não é que pode ser que o fundo de uma galagada pra vencer se pode querer. É só mais uma dança. Vale Лидия Рейс Взлет Рейс 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 Não são baixos. Cairn. Muito obrigado. Cairn. Cairn. É, o seu raio está... Não para lá, não para lá, que você está desculpando. Dá uma olhada aí, que eu estou aqui na voz. Caraca, ele veio na direita! Travou aqui para mim, não para aqui. Cadê máfia para mim? Caraca, o temporal. Segura base, como te buscás? Sim. É a evitiva da direita e tal... Caraca, do tempo aqui para a direita errada. É! É evidente que a gente... Vou enxergar, chegando. Vai dar ameaçando a barra de dança. Tá com visor de aguento, admite. Negativo, tô surto, surto maluco. Vai pro outro lado da casa, que não vai ficar muito cheiro. Eu vou passar. Pega a copa de Renato. Pega a copa de Renato. Pega a copa de Renato. Não, não, não. Pessoal, é marco, vai dizer com fumaça. Tem a fumaça aí. Poloriza. Tem a fumaça aí, admite. Pé. Ah, tô vendo muito certo, tô vendo. Tem a fumaça aí. Tem a fumaça aí. Tem a fumaça aí. O que é isso aí? Tem a fumaça aí. Tem a fumaça aí. Se alguém puder consertar o veículo aqui. Por que você tem cheiro? Só precisa pegar uma chave, se é mobile? Onde é a gente? Fala, fala. E se é mobile? Não. Aqui está o veículo. Desativou os setores e ainda estão minhas. Parabéns. Parece que sim. Aqui embaixo está o veículo. Jorra, só eu aqui embaixo, cara. Não sou eu que estou chegando, cara. É Tiago. Tiago, eu não vou fazer isso. Estou chegando. Mas tem que ter 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 que ter. Estou chegando. Para o cheiro. Salve, não sou eu, não sou eu. Olha aqui, tem que ter que ter que ter. Tem que ter que ter. Tiago, tem que ter que ter que ter. Vai chegar atrás, cara. Ainda, chegamos. Vai ficar na força tríaca. Cuidado que ele já está de evocuação. Pessoal, tem uma pontinha que está aí viu, cuidado. Vou a droga da barriga pra preparar. Vai precisar de vocação não, a gente vai continuar daqui pra não ler assim, não é? Eu marquei as horas em treto, cara, mas acho que vai ser necessário. Você consegue ficar lá em cima onde? Pode ser, pode ser. Você pegou lá em cima? Não. Dá foda. Alguém aí que tinha? Alguém tem que trazer chave. Chave? Ah, a chave. Tá falando lá daquela ferramenta, né? Viola? Tá aí. Contigo. Tem como trazer a chave pra engenhar? Ela tá como engenharula. Não, mas acho que aconteceu com certeza. Tá bom, tem que fazer a chave, né? Pronto. O povo de Chiro é nosso, né? Eu lembro. Tá alião. Vamos. Vamos voltar proöhlar. Liago, pode embarcar. Vai tirar. Ficou no nosso esquadrão ainda Foi mal, foi mal Daqui a pouco tá ficando a noite Não, ainda falta Ah não, só o seguinte já Confia pra mim que rádio vocês precisam E porra O relógio segue o horário do dia normal é isso? Não, não São quase 120 ainda Ah, o seu horário de verão aí terminou né já É Alguma pena O Iago Vê se tu acha as paradas que eles tão pedindo aí mano Tô no celular que eu vou pegar o helicóptero E eles querem que te chique a manta Não, eles querem que te chique a manta Não, eles querem que te chique a manta que eles querem? Não Não, é aqui de pavimento da noção que eu acho que também é, mas é o... Chaco de fenda, sei lá, chaco inglesa Tem que parar pra acertar o carro né Isso Tá aqui de limite, tá aqui Ok, vou pegar aqui pra vocês Rádio para a minha filha Repete que eu não ouvi O rádio tá aberto aí Próximo Gata E aí Regulação E aí E aí Ah Negativo Segura Estou falando que para não decolar ainda Que o rola está Me entrando como engenheiro do servidor Ainda conseguirei ele por favor угolinho Parado Chaco O que é que está demorando um pouquinho? Porra, está um gancho aqui recebendo dados e demorando pra caralho Esse servidor aqui está bem nadinho O que é que está fazendo? Pode falar Você sabe que estou gravando, né? Não sabia Está ao vivo Ao vivo, bicho Coloca o bicho Me inscrevi lá, esse canal é picoloso Escrevi lá Cara, tipo Tu quer pilotar essa jaca aqui ou tu quer ficar de guarda mesmo? Só tu faz, cara Eu não vou curtir, cara É que sempre o senhor pilota tudo, tá ligado? Eu sou o pilotão Vai brincar um pouquinho na ganha aí Tô, tô Era isso que eu estava tentando fazer Deitar no carro pra tirar lá Mas... Vai sair no vírgula assim Cara, tá bugando eu tentar entrar de engenheiro Infinito, recebendo dados, recebendo dados Tá ligado Tchau 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 E aí INSCENCENCO Tchau Tchau Se é o voo? É A de umaSO PORQUE PAGE Meu Task Force bugou cara, eu to ouvindo minha voz Isso é muito irritante, tem aquele delay Ah, deixa eu entrar É, ta me ouvindo, Diego? E se eu te falar que meu Task Force ta desligado? Ah, você tem que ligar, você liga ele automático que ele vai entrar aqui no... ...no arma Você ta falando no segundo cara, que eu não to ouvindo a pessoa que você ta falando Eu fui um ram, bugou o... ...o tático dele Ah, ta E agora? Continuo Merda Tá puxando a minha merda É o que? Ai, está no Task Force agora É, eu tenho, mano, justamente Ele tava funcionando, só que eu cobrei minha voz, tá legal? Daí ele ficou falando que minha reparada, porque bugou minha cabeça Faz parte Eu não to conseguindo pegar o kit não Qual kit? Não, eu to procurando aquela chavinha, acho que o cara não tem nada Parece que não tem necessário nisso, sei lá Não sei se eu me engano Não sei se eu me engano Não sei se eu me engano Qual é o que que é o do da do? É... Será que ele fica nas áreas das armas? Então, vamos lá. E aí cara, nada? Eu não achei, também fui ver também. Então, pega o kit de ferramenta e vai lá, cara. Vejo que funciona. E se não der, o Johan vai ter que rebocar ele, tem que pegar algum veículo e trazer o carro para cá. É, estou ligando. Pica. Eu acho que o Token não colocou o sistema de logística ainda. E aí? 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 O que é esse cara? Calma, eu não estou divulgando. Será que eu ia guiar? E aí, Celso? Será que eu puder fazer o Rafael aqui? Não vou olhar. O que é esse cara? Tá aí, Celso? Você já está lá. É claro. Vocês estão aqui. Jornos de luta para ir à frente do continão. Que é o que ele é ruim? É claro. . 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 Eu vou remover agora. Ah, minha cara, eu... Eu não tenho que falar de zumbi não. Será que você não consegue trazer zumbi não é isso? É, dá pra tirar. Não, 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 não. Eu ia falar isso agora, só tirar. Tira aí. Estou OK. Estou aqui na frente. Eu estou aqui. Estou aqui em cima e vamos esquerda. Estou aqui. Estou aqui na frente. Estou aqui na frente. Estou aqui na frente. Eu vou roubar. Estou aqui em cima. Não vi, foi Acompanhe, acho que não vai andar, não Acompanhe, queijo a data do mito 0-1-1-1-2-1 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Porra, calma ai É porra, tofando essa caralho direto Agora, continua Ainda? Pode chill E agora? Sim, continua Até agora Continua Ué, mas como assim, speakers? Como assim? Me dá com trocais Vou ter que sair daqui Vou ter que sair daqui Vou ter que sair daqui Como assim, rádio? Dá o que? Dá CTRL P, cara Lá embaixo do rádio vai ter uma seta para a esquerda e uma para a direita Para a direita tu vai controlar o speaker Onde vai ser no teu fone ou no alto-falante E na esquerda tu coloca um canal adicional Clica no da direita ali Coloca em speaker ou Fone, principalmente em português, não sei Falou, falou User disconnected from your channel Agora sim, garoto, aí sim Que merda O Takone Takone faleceu É Vou buscar a caixa de Black Hawk Esse aqui ele respawna Esse aqui é o nosso mobile, inclusive Pra mim aí não tem nenhum veículo Vai junto? Vai ficar aí Esse aqui não tem nenhum veículo É mano Fala o seguinte Desconecta do servidor Descarrega todos os teus mods E coloca naquela sequencia que estava na sala de mods Tá ligado? Daí vai funcionar Ante Tenta Tenta E o RAN? E o RAN? Pode falar Seguinte, quando você estiver desocupado, você me fala aí Pode também passar o mod mais rápido para selecionar no meu out, entendeu? Não, cara, não tem jeito rápido, é que tá Tem que fazer daquele jeito lá, senão vai bugar os mods mesmo Até quando for entrar no servidor, você clica ali em manter a lista selecionada Senão às vezes buga também, no meu caso bugou por causa disso Tô jogando não, é da onde? Não sei, vou descer aqui nessas cabanas aqui de índio Ah, tá aqui, tá aqui, calma A terra tá muito lagada Na praia A esquerda ou a direita?